A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Que alcance tem este convite à perfeição. Perfeição como o Pai do Céu. No Evangelho de São Lucas, essa frase soa de uma forma diferente. Seja misericordioso como o Pai Celeste é misericordioso. Por isso, rezar por aqueles que nos perseguem, perdoar, ir ao encontro das pessoas. Por que não perdoar, responder com casca e tudo, as agressões das outras pessoas? Qualquer pagão é capaz de fazer. Cumprimentar só aquelas pessoas que nos querem bem, qualquer pagão é capaz de fazer. No entanto, a nós cabe uma outra responsabilidade. Trazer aqui para a terra o jeito de viver do céu, que é dar a vida um pelo outro. Queremos pedir que a palavra de Deus, vivida hoje, nos ajude a fazer com que o mundo seja transformado, que o mundo seja melhor. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL